E uma ótima notícia para os trabalhadores na Ford em São Bernardo do Campo no ABC É que a partir de hoje até o dia 24 de fevereiro, cerca de 1.500 funcionários estão em férias coletivas Desta vez, não é por falta de demanda na produção, mas para ajustes técnicos na linha que produzirá o carro novo Fiesta Este acordo é fruto da negociação entre os sindicatos metalúrgicos do ABC e a montadora É um momento de uma férias coletivas boa, não é a queda de volume, sim a melhoria da fábrica O que é essa reestruturação da Ford? Ela vai se preparar para o lançamento do carro para o dia 1º de abril Ela vai melhorar seus equipamentos, melhorar a manutenção, trabalhar na questão da eficiência da linha, na produtividade No deslocamento, às vezes, de mão de obra que vai precisar Dá para a gente dizer que essa reestruturação da Ford é resultado da negociação do Sindicato dos Metalúrgicos? Sim, foi uma negociação votada em Assembleia em 2011 Porque a gente tinha o receio e a dúvida que essa fábrica permaneceria aqui no ABC Então, nós fizemos uma negociação, foi muitas reuniões, começamos com a direção da fábrica Envolvemos vários setores e conseguimos solidificar essa empresa aqui no ABC O que isso significa para os trabalhadores da Ford? Isso significa, além do emprego, mais segurança no dia a dia do trabalhador E também a possibilidade de, no futuro, ter um segundo turno e, com isso, gerar mais empregos E aí